Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo TV, vamos para mais um Futebol DT Hoje com um comentário rápido a respeito de um tema que eu achei interessante para dele ser falado Sobre o Neto, comentarista Neto, quando ele critica o Alisson e toda essa polêmica envolvendo os goleiros da seleção brasileira Ele criticou o Alisson e eu complemento falando sobre esses goleiros da seleção brasileira Galera, para a Copa do Mundo de 2018 existe uma grande discussão sobre quem deveria ser o terceiro goleiro do Tite Se tinha que ser o Casso, se tinha que ser o Neto, o Vanderlei, o próprio Marcelo Groi, o Everton E aí o Tite acabou optando pelo Casso, uma decisão na minha opinião acertada Agora, independentemente de quem ele chamasse, não ia mudar rigorosamente nada Nada Goleiros, no geral, quer dizer goleiros, né? Sempre São a posição que menos muda Você nunca vê um goleiro sendo substituído no meio de um jogo, a não ser claro por uma lesão Você nunca vê um goleiro Goleiros são a posição que menos revezam A posição que menos reveza Então, geralmente, quando o time tem que... vai colocar um reserva em campo Então, muitas vezes os goleiros ficam E numa Copa do Mundo, principalmente, qual seria a chance do terceiro goleiro atuar? É raríssimo É raríssimo O segundo goleiro já é difícil Os goleiros reservam Aí uma hora ou outra, o El Hadari, por exemplo, o De Gito, 44 anos, entrou Pegou o pênalti e tal Mas é extremamente complicado É extremamente raro isso acontecer E aí foi uma polêmica tal, meu Por um cara que nem vai... que nem foi usado nem ser usado O Ederson, o segundo goleiro não foi Imagina o Casso Agora, tudo bem Aí um outro fala, mas pelo menos como reconhecimento Merecimento, pô, o cara vai pra Copa, é legal Galera, o Alisson, em 2018, e continua sendo E por um bom tempo ainda será O melhor goleiro brasileiro em atividade do mundo No mundo Eu não acho um goleiro tão bom assim Mas, pô, um cara que é titular Que fica um tempo como titular da Roma E de uma seleção da Roma interessante Que tinha o Skoruperski Skoruperski Que era um bom goleiro na reserva Então, pô, se o cara fosse mais ou menos já poderia perder a posição Vai pro Liverpool Faz uma temporada interessante pelo Liverpool Como titular absoluto Principalmente depois do meio do ano Depois do meio da temporada Não tem como o Neto Falar que o cara é ruim Ele não é ruim É um fato indiscutível Como que o Neto queria que o Alisson pegasse a bola do Messi? Ainda mais considerando Claro, o Messi bateu bem a falta E foi ajudado pelo Zildo de Gomes Isso com certeza Atrapalhou ainda mais A ação do Alisson Podia ser o Courtois Podia ser o Keylor Navas Podia ser o Manuel Neuer Podia ser o Neuer de 2014 Podia ser o Buffon de 2006 Podia ser o Buffon hoje Podiam ser dois Alissons Podiam ser dez 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 DG Não dava pra defender aquela bola E ainda galera Tem gente que Bom, eu vi uma boa parte Indo contra esse comentário do Neto Fiquei muito feliz aí Concordo com todos Ou com uma belíssima maioria De quem discordou dele E aí ainda tem as pessoas que falam Nossa, o Brasil Se tivesse... Galera Não tinha motivo Não tinha lógica Não tinha coerência O Alisson não ser o titular do Brasil Na Copa de 18 Eu realmente Eu falei isso nos vídeos Não imaginava que o Brasil fosse campeão Mas não Por causa do Alisson Porque no geral Não era uma seleção que me encantava Eu inclusive coloquei Como favorita a Espanha Que teoricamente Nossa Tem o DG E o DG Falhou Feio contra Portugal No gol De pé esquerdo Segundo gol de Portugal Do Cristiano Ronaldo Então E aí ele cita Claro galera Existem muitos goleiros No futebol brasileiro Que estão em bom nível Deixa eu só esperar galera passar Viatura com o Sirene Não sei se é uma UR Não sei que viatura que era Bom Não importa Galera Lógico que o Brasil Tem alguns goleiros bons Bons Para o futebol brasileiro O Vanderlei Aí o Cassio Talvez na melhor fase Ser um goleiro bom Para o futebol Estrangeiro Como o Rogério Sirene Também Agora atualmente Vanderlei E Grô E Fábio São goleiros bons Para o Brasil O Fábio até pouco tempo Apesar de ser um goleiro Era um goleiro Que falava bastante Teve uma excelente Atuação contra o Ceará E estava indo Rolando bom Mas isso não acredita De forma alguma A disputar a posição de titular Numa seleção brasileira E aí o Neto ainda fala Não porque o Alisson é bonito Que nem é né galera Vamos falar aí Minha união masculina O Alisson nem é bonito Mas tudo bem Isso não importa Ah não porque o outro fala Que ele toca a música Meu O que A gente pode confiar muito Que o Que existe Uma grande qualidade No Tafarel Analisando No Tite Nosso Conhecido Adenor Leonardo Bat Galera Não tem como O Alisson merece Seu titular da seleção brasileira Do jeito que Que alguns falam Nossa Dá uma impressão De que é uma diferença absurda Se é a diferença absurda Se é a diferença tão absurda Porque o Fábio Pra completar 40 anos Nunca saiu do Cruzeiro E o Alisson Com muito menos Já é titular do Liverpool Pô engraçado né Eu acho que o mundo é louco O mundo não consegue ver goleiros Galera o Fábio É um goleiro bom Né De bom pra muito bom O Vanderlei Em boa fase O Cassio em boa fase São ótimos São excelentes Agora No futebol brasileiro Com todo respeito Existimos no futebol brasileiro Claro que um ou outro Até poderia ter algum espaço Na Europa Mas o Alisson É titular do Liverpool E várias vezes Ajuda demais A equipe inglesa Apesar de eu também Não achá-lo Um goleiro tão espetacular Como eu acho que hoje Depois de uma queda do Nogger Da queda do Buffon Eu acho que o mundo Perdeu um pouquinho Daquela figura De um goleiro espetacular Lógico galera Eu não sou saudosista De maneira nenhuma Que seria um saudosismo Para dois anos atrás Agora Eu não acho que hoje A gente tem um goleiro Do nível do Nogger De 2014 por exemplo Ou do Buffon De poucos anos atrás Eu acho que hoje existem Vários goleiros ótimos Courtois Keylor Navas De Gea O próprio Nogger O próprio Buffon É claro E o Alisson Também nesse meio E o Ederson Agora O cara falar Que o Alisson É ruim E citar aquela cobrança De falta Totalmente indefensável Para o melhor goleiro Que tenha passado No mundo Um dia E para qualquer goleiro Que ainda vá nascer Nos próximos mil anos Não tem como É inacreditável Então é isso Valeu galera Fale Liu